Seja bem-vindo ao canal Nampula aqui no YouTube. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Calimane, Manuel de Arraújo, esteve nesta semana na cidade de Nampula, onde participou na terceira Conferência Nacional de Desentralização, bem como na segunda reunião nacional de coordenação. No final desses eventos, Manuel de Arraújo concedeu uma breve entrevista aos órgãos de comunicação social baseados na cidade de Nampula, onde, dentre vários assuntos, falou dos preparativos dos 80 anos da elevação da cidade de Calimane assinalar-se no próximo dia 21 de agosto. Acompanhe na íntegra a entrevista na qual o canal Nampula fez parte. Vou cuidar todos para o dia 21 de agosto, que é o dia da cidade de Calimane. Calimane vai celebrar 80 anos de elevação à categoria de cidade e vamos ter uma série de eventos. Vamos inaugurar também a Catedral Venha e temos uma série de atividades. Temos equipas, por exemplo, de basso de futebol, de Malawi, vamos ter futebol, vamos ter a maior melhor pedalada, vamos ter o Carnaval, vamos ter corridas de atletismo, pedalada de bicicleta, canoagem, portanto vai ser uma grande festa. Durante a semana toda, aliás, começamos já no dia 1 de agosto e as festividades, a primeira fase vai terminar no dia 31 de agosto e depois vamos ter a segunda fase. Começa no dia 1 de setembro e vai até ao dia 1 de setembro de 2021. Confirma-se a presença dos dois estadistas. Bom, sua excelência, o professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa disse numa entrevista à RTP que viria à cidade de Calimane. Eu não tenho palavras para duvidar da palavra do chefe de estado. Caso ele não venha, ele próprio vai anunciar que não há de vir e por que razão. Mas até aqui, a informação que eu tenho é de que ele vem. Ainda a semana passada, eu estive com a sua excelência o presidente Jacinto News no aeroporto de Calimane e no mesmo dia desloquei-me a Maputo, onde me encontrei com o ministro da presidência para assuntos da Casa Civil e discutimos a agenda e a participação do presidente News. Portanto, nem um nem outro disseram algo contrário àquilo que já tinham demonstrado antes, que era que iriam participar nos festejos do dia da cidade de Calimane, dia 20 de agosto e da inauguração da catedral. Se houver alguma informação adversa, eles próprios irão avisar. Durante os 80 anos, que avanços na cidade de Calimane? Muitos avanços, muitos avanços. A cidade de Calimane hoje é uma cidade com quem se fala, não de que se fala. Portanto, é uma cidade que, ao nível de infraestruturas, ao nível do saneamento, ao nível da extensão das estradas nos bairros, assim como ao nível do abastecimento de água, evoluiu bastante. Mas também, ao nível regional, continental e internacional, a cidade de Calimane é uma cidade líder, no sentido de que nós, penso, somos a cidade mais internacional de Moçambique neste momento. Portanto, participamos em várias organizações internacionais, lideramos várias organizações continentais e mundiais e, portanto, somos considerados como os campeões ao nível das Nações Unidas no que se refere às questões das mudanças climáticas. Presidente... Para a reinauguração, digamos assim, do Porto de Calimane. Portanto, o Porto de Calimane, há mais de 20 anos, que não era dragado, daí que o seu calado era bastante baixo. E, finalmente, graças a um esforço comum de várias entidades governamentais que não são, o Porto de Calimane acaba de ser dragado e, neste momento, está aberto para o negócio. Na semana passada, o município de Calimane, incluindo eu próprio, estivemos em Blantair a promover, não só o município de Calimane, mas também e, fundamentalmente, o Porto de Calimane. Porque, como vocês podem imaginar, o maior cliente para o Porto de Calimane é o Malau, é Blantair. E a cidade de Calimane tem uma gemelagem com o município de Blantair. Então, nós participamos na Feira Internacional de Blantair, onde o nosso lema, o nosso cartaz lá era Calimane Port City, the Gateway for Blantair and Malau. Ou seja, a cidade portuária de Calimane é a porta de entrada e de saída para exportação e importação, não só para o Malau, mas, fundamentalmente, para a capital econômica do Malau, que é a cidade de Blantair. Mas também tivemos outras duas equipas que participaram na Expo Kigali, no Ruanda, portanto, que é uma exposição agrícola, industrial e comercial, inclui também o turismo, é a maior feira do Ruanda. Nós tivemos lá três jovens que foram representar e tínhamos um pavilhão nessa feira. Tivemos uma terceira equipa que chega hoje a Calimane, de quatro elementos, que participaram na Feira Internacional, na Expo Fásic, que é a feira internacional do município de Cantanhete, em Portugal. Portanto, estivemos durante três semanas a vender Calimane, a expor Calimane, mas também a atrair investidores. Neste momento estão na cidade de Calimane, no âmbito dos festejos, o senhor Hildo Ferreira, que é um músico bastante conhecido, está agora radicado em Portugal, e também o doutor Lívio de Moraes, que é um pintor e um escultor de rio único africano, que eu conheço a Pepe, pelo menos, que faz parte do Conselho da Rádio e Televisão Portuguesa. Senhor presidente, vem aí as autárquicas de 2023, está firme para continuar a conduzir os destinos de Calimane? Bom, a decisão para a continuação depende de três fatores. Um, eu, a minha vontade, dois, a vontade dos munícipes de Calimane, e três, a vontade dos partidos políticos. O que eu já disse agora é que eu estou disponível. O que os munícipes de Calimane dizem é que eles estão disponíveis. Quem ainda não se pronunciou é o meu partido. Eu estou à espera que, a qualquer altura, o partido se pronuncie. Caso o partido não se pronuncie, presidente... Nessa altura, caso o partido não se pronuncie, eu vou responder a tua pergunta. Neste momento, eu não tenho razões nenhumas para suspeitar que o partido não se vai pronunciar. Agora, presidente, fora disso, se pular a informação de que o presidente está acerando de uma ameaça de busca e captura, mas que é movida pela providoria de Cabo Delgado... Bom, o procurador provincial de Cabo Delgado ligou-me e confirmou que não há nenhum mandato de captura em Cabo Delgado. Ele, pessoalmente, ligou-me. Portanto, está esclarecido. O que aconteceu foi, e é aí onde a ação da PGR deve incidir, é que houve dois polícias, membros da Polícia da República de Moçambique, que alegadamente se aproximaram de um jovem que estava num restaurante com quatro colegas e o chamaram para fora. E quando o jovem foi para fora, pegaram-no e lançaram-no no carro deles, Maíndra, e levaram-no para a esquadra. A única acusação que o jovem diz que lhe fizeram foi de que ele era parecido com o Manuel de Araújo. A pergunta que eu coloco é há algum problema em ser parecido com o Manuel de Araújo? Até porque eu acho que se ele é parecido comigo, deve ser bonito. Ora, eu não percebo qual é o problema da polícia, porque ser parecido comigo e eles capturam ele, quer dizer que ele estava à minha procura. E é isso que eu quis obter esclarecimento. Mas nós vamos... Mas por que motivo está ele sendo procurado, tendo conta que ele é parecido com o senhor? Por que é que o Manuel de Araújo, se você tem muito debate e muita... Essa pergunta tem que ser feita ao comandante-geral da polícia, o senhor Bernardino, se é que ele deu alguma ordem na calada da noite aos seus membros para perseguir a maneira de Araújo. Eu acho que sou um cidadão livre e eu exerço. Eu acho que se há 10 cidadãos em Moçambique, eu sou um deles que exerce os meus direitos na plenitude. Eu falo o que eu penso, eu exponho aquilo que eu penso e vou lutar por isso. E estou preparado para morrer a defender esses interesses, que é a liberdade de expressão e aquilo que está instituído na Constituição da República de Moçambique. Não é perseguido aquele mano, mas é muito depois. Tem negócios lá? Não, não tenho negócios. Sabemos quem é presente. em nenhum local da República de Moçambique, fora do município de Tuba. O que é? Amanhã de darmos uma empresa de comunicação, de marketing e de relações públicas, eu estou aberto. Podemos abrir essa empresa sem esconder nada e vamos declarar. É, 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 é.